Senhor Ministro, bom dia, senhores Secretários de Estado, bom dia, senhores Presidentes. Eu vou me centrar na questão da diplomacia económica. Nós estamos todos muito conscientes do momento em que o país atravessa e em política externa são momentos como estes em que se mobilizam todos os instrumentos que o Estado tem à sua disposição, em que se criam sinergias com os particulares, em que se tenta galvanizar a sociedade no sentido de nos unirmos em torno de um desígnio nacional. Em sede de negócios estrangeiros, esse desígnio está claramente identificado na questão da diplomacia económica. Acreditamos que é com a recuperação da credibilidade externa de Portugal e da sua economia através dos instrumentos da diplomacia económica, através da internacionalização da economia, potenciando as nossas exportações e captando o investimento estrangeiro e da articulação destes com a cooperação para o desenvolvimento. É fundamental continuarmos a desacar esta matéria. E uma vez que este é um dos principais eixos da ação da política externa portuguesa, todos estamos conscientes que isto pressupõe um esforço multidimensional. A montante, diria eu, implica a construção de uma nova mentalidade, e gostava de ouvir sobre isso. Isto implica construir uma nova mentalidade entre empresários, entre diplomatas e entre os próprios detentores dos cargos políticos. Bem sei que isto implica um novo perfil de quem coordena, de quem tem que identificar problemas e de quem tem que conseguir arrolar soluções, vencendo burocracias, vencendo atavismos e estando preparado para os novos desafios. A juzante implica, como aqui já foi referido, a unificação das redes externas e a articulação delas sob o mesmo chapéu. A articulação da ICEP com o turismo, com o camões, etc. Tenho ouvido muito dizer que isto é uma mudança de paradigma e que não se mudam as mentalidades por decreto. Mas eu acho que nós podemos, com os pequenos passos que temos dado mais recentemente, ir mudando por decreto algumas mentalidades. Assim que o que eu lhe perguntava muito concretamente é quais é que são as mudanças que prevê necessárias para esta articulação e que tipo de investimento é que vamos ter que fazer para que isto aconteça. Ainda nesta linha, a aposta na diplomacia económica é claramente uma aposta nos mercados atuais, mas também em novos mercados. E eu aqui gostava de lhe perguntar qual é que é o papel da diáspora portuguesa neste esforço de diplomacia económica. Vi referências que me agradaram muito à rede Lusol e Leitos, a este upgrade do relacionamento que vamos ter com as associações de imigrantes. O Sr. Secretário de Estado das Comunidades já tinha feito referência também a essa questão e, portanto, a minha pergunta concreta nesta matéria é se a diáspora é um parceiro, não só como identificador de novos mercados, mas também como potencial financiador desta diplomacia económica. Para terminar, ou quase para terminar, ainda no esforço da criação e da consolidação desta rede de diplomacia económica, gostava que nos explicasse ou que partilhasse connosco a sua visão sobre como é que o reajustamento da rede externa vai servir esse propósito, quais é que são as linhas de força desta reforma ligada à diplomacia económica. E agora, mesmo quase para terminar, mais uma pergunta sobre qual é que é o perfil do país-alvo, já está identificado, tem região de mercado, estamos a falar de novos caminhos, ou de trilhar pistas mais velhas e agora com novas abordagens. E agora prometo mesmo para terminar, para poder ceder o tempo ao meu colega, gostava de lhe perguntar, a uma colega de bancada, gostava de lhe perguntar como é que vê a articulação entre a diplomacia económica e a cooperação para o desenvolvimento. É uma questão que tem preocupado muito o PSD, eu sei que o tenho ocupado assim também, mas a verdade é que a cooperação para o desenvolvimento e o relacionamento com as nossas comunidades fazem parte do código genético, não só do grupo parlamentar do PSD, mas dos portugueses. E, portanto, a minha grande preocupação, se é que lhe posso chamar preocupação, é que a diplomacia económica não esqueça que a cooperação para o desenvolvimento e o relacionamento com as comunidades são o nosso melhor cartão de visita em alguns sítios e que podem ser verdadeiros desbloqueadores de relacionamentos. Há paragens do mundo onde a nossa imagem de marca é essa e onde isso nos tem permitido capitalizar também em termos políticos. O Sr. Deputado que acabou de falar, o Sr. Deputado Paulo Pisco, preocupado com a questão da candidatura ao Conselho de Direitos Humanos, verá aqui alguma tranquilidade se nós demonstrarmos que vamos continuar a capitalizar nos relacionamentos que nos deram também a vitória no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agora partindo.